Olá, tudo bem? Estamos no ar com o programa Vossa Excelência, agora no mês de agosto em comemoração ao mês da advocacia. No programa de hoje faremos um bate-papo com a doutora Flávia Nóbrega Silva Araújo, que é vice-presidente da OAB em Porto Feliz. Ela é especializada em direito e processo do trabalho e advogada atuante pelo convênio da OAB. Foi presidente da Comissão de Infância e Juventude. Ela é presidente da Comissão de Infância e Juventude na cidade de Porto Feliz. Tudo bem, doutora? Olá, tudo bem, doutor? Estamos também com a doutora Graziella Costa. A doutora Graziella é advogada, iniciou sua trajetória em 2010 nos direitos da dignidade da pessoa humana. Foi servidora pública junto à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e aos 21 anos tornou-se conselheira tutelar no município de Salto. Fez várias especializações e também foi assessora jurídica de alguns municípios da nossa região. Tudo bem, doutora? Como vai? Olá, Adriano. Um prazer estar aqui com você nesse dia para poder participar desse programa que é tão importante para a advocacia. Fico muito grata. A satisfação pode ter certeza que é nossa de estar recebendo as doutoras aqui nos estúdios da TV. Doutora Graziella, como começou a sua carreira? A gente vê que a doutora se pauta muito nessa questão de direitos humanos, né? Como começou a sua carreira? Como começou essa luta pelos direitos humanos? Eu venho de um enfrentamento, né, Adriano, em relação até mesmo à desigualdade de gênero e que infelizmente ainda existe em nosso país e até mesmo a questão da raça. E em virtude disso, quando eu me sentei aos bancos da faculdade de direito, que fomos até alunos do mesmo centro acadêmico, o SEUNSP, né, eu sempre busquei que através da advocacia eu poderia ter voz dentro de uma sociedade e tentando mudar alguns questionamentos e problemáticas que eu via no meu dia a dia, onde meus familiares passavam, onde colegas, onde a própria sociedade, né, até mesmo do meu bairro. E daí eu sentia cada vez mais essa vocação. Sentiu que a advocacia, o direito, poderia ser uma forma de enfrentar tudo isso? Exatamente, mas de uma forma positiva, onde eu pudesse talvez acrescentar algo para aqueles que buscavam a justiça. E aí começou, fui focando sempre nesse objetivo, esperava que realmente pudesse trabalhar com o ser humano em sua essência, vendo na advocacia esse caminho. Então eu trabalhei dentro de um hospital, dentro do hospital eu conheci um pouco mais da área médica, um hospital de internação. Como que começou o seu trabalho de hospital? Como que foi isso? Eu comecei num hospital como servidora pública, concursada, aos 19 anos de idade, porque eu precisava pagar faculdade e então eu precisei um concurso no CDM. Eu lembro que na época eu conheci algumas mulheres que trabalhavam lá, que já tinham uma idade muito mais avançada que a minha e era um trabalho para ser auxiliar de desenvolvimento infantil, como se fosse uma técnica, auxiliar de técnica de enfermagem. E lá dentro eu criei alguns projetos envolvendo os pacientes para que eles saíssem da rotina de um hospital e se tornasse um trabalho mais socializado, onde eles pudessem ter uma vivência com a comunidade. Aí ficamos três anos e meio, eu coloquei como meta que eu conseguiria ficar três anos, porque eu saía do hospital, trabalhava 12 horas, 12 por 36. Então, desde o meu primeiro ano de faculdade eu intercalava meus dias de folga com esse trabalho. Então no meu dia de folga eu fazia estágio no escritório de advocacia e fazia de forma gratuita. Então, já no começo já tinha que conciliar estágio, trabalho e faculdade, é isso? Exatamente. E muitas vezes assim, né? O salário de servidor público, muitos sabem, é um salário ainda que é bem reduzido, né? E a faculdade de direito na nossa época, pelo menos na minha época, era uma época que nós não tínhamos programas do governo que tinham uma acessibilidade um pouco maior. Então o único programa do governo que você tinha era o Fiesi, dificilmente se encontrava um fiador. Não conseguia, dificilmente, né? Exatamente. Então teve que ser ali na garra, né? Exatamente. Então eu, né? E assim eu me virava, vendia trufas, conversava com a Maria Ângela de vez em quando para conseguir um abatimento na mensalidade. A gente ia comendo trufa lá na faculdade. Exatamente. E fui pagando os estudos e assim, eu almejava terminar a faculdade e prestar um concurso para o Ministério Público ou para a delegada de polícia. Até mesmo para trabalhar numa delegacia, né? De defesa dos direitos das mulheres. E fui vendo que não era bem assim, porque quando você concilia estudo, estágio e trabalho, e então fica tudo muito mais difícil, né? Você se dedicar ao estudo mesmo. Ô doutora, agora, é... teve... você sentiu a discriminação, assim, a questão de ser mulher. Dificultou ou ajudou nesse período todo? Ou foi irrelevante essa questão? Nos bancos da faculdade, eu não sentia essa discriminação. Eu senti, assim, há uma certa discriminação por você talvez não vir de uma família conhecida, né? No meio jurídico. Questão social, né? Questão social. Eu não tinha ninguém, não tenho nenhum parente próximo que fosse advogado ou até mesmo magistrado. Então, realmente, tem uma certa dificuldade um pouco maior. E... mas tudo eu acho que na vida, quando você coloca um objetivo e você batalha tendo aquele foco, né? Pra ser alcançado, as coisas vão se tornando... as dificuldades vão te fazendo amadurecer e crescer, pra fazer com que sirvam de degraus pra alcançar o objetivo almejando. Doutora Flávia, em Porto Feliz, são quantas mulheres, mais ou menos, advogadas? Eu não tenho esse número, né? No total, nós somos 175, mas eu não tenho esse número. Mas tá meio a meio, Alice? Eu acredito que tem um pouco mais de mulher ainda. Um pouco mais de mulher. As mulheres estão, aos poucos, estão superando os homens em quase tudo, né? Estão buscando muito conhecimento. Não só no meio jurídico, né? Mas, em todas as áreas, o número de mulher que tá buscando a... Vem procurando cada vez mais se... Sim, elas estão, sim, se especializar. Aperfeiçoar. Aperfeiçoar, sim. Doutora, é... essa questão de saúde, como a doutora vem encarando hoje? Porque a gente vê falta de acesso à saúde pra muita gente. Nos municípios, via governo do estado, via governo federal, principalmente no setor público. A gente sabe que a doutora é especialista aí na área de planos de saúde. Mas como a doutora enxerga a questão da saúde pública no nosso país, principalmente aqui na nossa região? É... na verdade, Adriana, eu atuo nas duas frentes, né? Nós atuamos contra a saúde para se suplementar, que seria os planos de saúde, e também perante os entes públicos. A saúde pública hoje no Brasil, nós temos um sistema de SUS, que ele é considerado os melhores do mundo, na verdade. O problema é a gestão desse sistema de saúde. Então, nós temos lei como a nossa Constituição Federal, como seu artigo 196, que diz o direito é de todos, certo? Conferido por quê? A obrigação do estado. Então, se o estado conferisse realmente o direito àqueles que necessitam, em todos os seus âmbitos, pelo menos fazendo uma gestão de prevenção a doenças, nós teríamos, talvez, menos demandas, né? Teríamos uma menor procura. Então, a prevenção na saúde, provavelmente, é o maior déficit. Se investindo mais na prevenção, teria uma necessidade menor de demandas de judicialização na área da saúde. É assim que você enxerga? É isso mesmo. E a judicialização, na verdade, ela vem como um ativismo do judiciário muito importante. Porque a partir do momento que a pessoa procura para um tratamento de saúde, eu até mesmo fui para a área da saúde por inúmeros questionamentos, porque eu precisei também, né? Conta pra gente, como foi isso? É, eu tenho um filho que tem uma doença rara, o meu filho tem minha atrofia muscular espinhal, e eu já atuava com autistas, até por causa da questão do trabalho que eu fiz no hospital, né? O exercício na função pública dentro de um hospital. Então, precisa-se, meu filho precisou de várias frentes para que ele alcançasse um objetivo. O tratamento hoje que ele utiliza é o medicamento que é o mais caro do mundo, que era o mais caro do mundo, porque agora surgiu um novo, né? Mas era o Spinhasa, e o Spinhasa, ele custa cada ampola 380 mil reais. É uma ampola por mês? Como que é isso? Inicialmente, o tratamento dele são 6 ampolas por ano. A cada 12 meses, ele precisa de 6 ampolas. E manutenção é 4 ampolas por ano, no máximo. O Estado paga tudo isso? Atualmente, o Estado paga o tratamento do meu filho, sim. O governo do estado de São Paulo fornece o medicamento para ele. Precisou de ação judicial para isso? Precisou, precisou de ação judicial e precisou também de um ativismo judiciário. A doutora Beatriz, a juíza da Vara da Infância da Comarca de Salto, ela foi muito ativa no processo, né? Teve que efetuar até mesmo penhora junto às contas bancárias do erário público, fazer o sequestro para o cumprimento da ordem. Infelizmente, não. Então, aí que está a questão dos gestores. Se existem leis que favorecem, né? Que dão o direito à saúde, e muitas vezes as pessoas têm negado esse direito pela via administrativa, quando alguém vai com uma receita médica ao posto, né? Ao centro de distribuição de farmacos, solicitar, ela vem se socorrer a quem? Ao advogado da Defensoria Pública, ao Ministério Público, ou até mesmo ao advogado particular. Doutora, na cidade de Porto Feliz, a OAB atende esses casos? Atende, atende sim. Nós temos firmado um convênio com a Defensoria Pública do Estado, onde as pessoas que precisam de atendimento procuram pela OAB, passam inicialmente por uma triagem, e o advogado, quando ele recebe esse caso, ele trata também desde a petição inicial até possíveis recursos. Ele cuida ali desse processo até o final? Cuida, cuida sim. Doutora Graziela, é interessante que é um direito garantido na Constituição e houve a necessidade de penhora dos bens públicos para que o poder público cumprisse a determinação. E o grande problema é que não é estranho isso, isso vem acontecendo e muito, né? Como que a doutora vê isso? Até porque, quando se fala em medicação de alto custo, parece que o acesso a essas medicações está cada vez mais difícil, né? Via poder público. Como que a doutora enxerga, assim, toda essa situação? É, hoje nós temos inúmeros diagnósticos, né? A medicina está muito avançada, e assim como também os meios de comunicação acabaram trazendo uma facilidade maior para que as pessoas, a sociedade, tivesse conhecimento de novos tratamentos, conhecesse outras alternativas. Então, eu vejo aqui, talvez, o poder público e também a saúde suplementar, os planos de saúde. Não esperaram, porque quem está hoje capitando a clientela do poder público, essa demanda muito grande, as pessoas estão socorrendo os planos de saúde. Nós estamos vendo que cada dia surge um plano, seja um plano descontado numa conta de energia, são alternativas. Funcionam, doutora, esses planos? É uma boa alternativa? Eu acho que é uma forma de você tentar buscar uma outra alternativa, que não seja somente o SUS. porque nós temos hospitais públicos que são ótimos, as escolas de medicina, os hospitais e escolas, mas, infelizmente, também nós temos alguns hospitais ou ambulatórios que, pela questão do salário muito baixo, faltam-se médicos. Então, é uma busca constante. E quando surge um tratamento inovador, como esse do Spinrasa, que realmente o paciente que toma, a manutenção da vida dele, porque ele não tomando medicamento, a doença por ser progressiva, ela é a segunda patologia que mais mata crianças no mundo, é algo essencial. Você não tem outra alternativa, você tem aquele medicamento, você só tem um único fabricante. Não tem alternativa, é um monopólio, só tem ali. O consumidor fica vendido, né? Porque como que você vai contra a um laboratório? É isso aí. Chegamos ao final do nosso primeiro bloco, daqui a pouco voltamos com o nosso bate-papo aqui, com a doutora Flávia e a doutora Graziella. Aguardo vocês. A doutora Graziella Olá, tudo bem? Estamos de volta com o programa Vossa Excelência, em comemoração ao mês da Advocacia, o mês de agosto. Estamos hoje recebendo as advogadas, a doutora Graziella e a doutora Flávia. Doutora Flávia, falando da Ordem dos Advogados do Brasil, na cidade de Porto Feliz, sobre a defensoria pública. Como que funciona a defensoria pública, esse convênio lá na cidade de Porto Feliz? Bom, inicialmente, o cidadão que necessitar de atendimento, ele procura pela casa do advogado, ele é atendido por uma das funcionárias. Qual que é o endereço lá? Nós estamos, é na Avenida José Maurino, eu não vou me lembrar o número. É lá José Maurino ali, está fácil, né? Isso, é bem próximo ao fórum, quase em frente ao fórum. De frente ao fórum? Isso, quase em frente ao fórum de Porto Feliz. Ele procura pela casa, ele passa por uma triagem inicial, e, posteriormente, superando essa fase, ele vai para um atendimento com o advogado, onde é analisado esse problema que ele inicialmente tem, e, depois disso, é sorteado um advogado, né? Segue aí as regras da defensoria. Escolhe um advogado para estar atendendo esse assistido. Sim, ele não é escolhido, na verdade, é um sorteio. É um sorteio. Isso, tem uma lista dos advogados que se inscrevem, de acordo com essas regras, esse convênio, tem que atender uma série de requisitos, né? E, depois disso, ele vai até o escritório do advogado, leva a documentação, que inicialmente já foi passado para ele, e, aí, esse advogado vai atendê-lo, desde a petição inicial até um possível recurso. Doutora, quais os casos que são mais decorrentes na defensoria pública? Família, criminal, como que é isso? Na nossa comarca, os casos mais comuns são alimentos, né? E as questões de família. Crime também, a maioria, a gente atende também, mas o sorteio já é direto do fórum, não é? Lá na casa que é atendido. Mas, os mais... São mais questões de família. Os mais comuns são as questões de família. Alimentos, divórcio, esse tipo de demanda. Isso, execução... Execução de alimentos. Execução de alimentos são os que mais nós atendemos. Então, para quem está lá na cidade de Porto Feliz, e precisa dessas... resolver esse tipo de situação, e tem condição aí de pagar um advogado, pode procurar a OAB, é isso? Sim, sim. Quais os dias de atendimento lá? Nós atendemos na... de terça, quarta e quinta-feira, das nove e meia às onze e meia da manhã. Então, na parte da manhã ali, das nove e meia às onze e meia, de terça, quarta e quinta. Isso. Três dias na semana. Três dias na semana. A OAB está à disposição dos moradores de Porto Feliz. Isso. Doutora, tem demanda de saúde também? Temos, temos também. O pessoal procura bastante? Procura, né? A gente tem bastante pedido de medicamento também, como a doutora colocou, medicamento de alto custo, ou então atendimento especializado, onde a nossa comarca é uma comarca pequena, então o nosso hospital é um hospital pequeno. Ele não atende todos os casos, então, eventualmente, a gente precisa do serviço da região. Demandar no judicial ali. Isso. Então, às vezes, também é necessário ingressar aí com pedido judicial para poder receber o atendimento necessário, tanto médico quanto... Doutora, as pessoas, às vezes, têm uma dúvida que é um pouco decorrente, se existe diferença quando você contrata um advogado particular e um advogado da OAB, né? Que é popularmente digital, advogado do Estado, né? Que é um advogado aí que é concedido pela assistência judiciária da OAB. Existe diferença, doutora? Não, não existe diferença. Na qualidade de atendimento? Existe alguma diferença? Não, são os mesmos profissionais. Os mesmos profissionais. Os mesmos profissionais. Os mesmos. Que atende no particular também. O mesmo que atende no particular, ele também está inscrito no convênio da defensoria. Então, aquele mesmo profissional que atende o cliente no escritório, é no mesmo escritório também que ele vai atender... É no mesmo lugar. No mesmo lugar. Na mesma estrutura. Sim, na mesma estrutura ele vai receber esse cliente da defensoria. Então, a qualidade é a mesma. É bem similar. Sim. Bem, a gente está vendo, doutora, que não é só na cidade de Salto, na cidade de Itu, mas em Porto Feliz também existe muita dificuldade aí com relação à saúde. A gente vinha falando aí de medicações de alto custo e na medicação que a doutora citou aí, que inclusive teve penhorado bens do Estado, do governo do Estado, para conseguir o fornecimento da medicação. É isso mesmo? É. Na verdade, teve penhora do erário público, na verdade, que é um dinheiro que é de todos nós, que é o dinheiro público. Então, ele foi utilizado para concretizar uma ordem judicial. Porque o gestor que não cumpre, como por exemplo, o mandado de segurança, o juiz defere o mandado de segurança, uma ordem de uma liminar, no mandado de segurança, para o cumprimento e fornecimento de um medicamento de alto custo, ou um procedimento cirúrgico, até o fornecimento de uma prótese, dentro daquele prazo que é concedido pelo juiz, ele está cometendo um crime de improbidade administrativa, que também o judiciário pode aplicar uma sanção, encaminhando o caso para uma delegacia de polícia, se aberta o inquérito, e o gestor público vai responder por crime. Pode ir preso até por questão de descumprimento de ordem judicial. Pode. Nós já tivemos demanda que nós tivemos que mandar, solicitamos ao juiz o pedido de prisão do secretário de saúde da União, pelo descumprimento de uma ordem judicial, que levou mais de 120 dias, aí a polícia da cidade de Botucatu mandou o caso realmente para a delegacia, e no dia que chegou a ordem de prisão na casa do secretário de saúde, na época que era o Ricardo Barros, ele cumpriu a decisão e forneceu o medicamento. No mesmo momento, eles ligaram no escritório, dizendo que estava chegando. Então, infelizmente, nós estamos falando de saúde, mas tem que ir para a briga muitas vezes, para conseguir a garantia, aquela tutela daquele direito de saúde. O advogado que deseja, está ingressando nessa área, que eu acho que ainda faltam bastante profissionais, é uma área muito interessante, porque ela é bem ativa, realmente vai ter que se dedicar integralmente ao seu cliente, na busca do direito dele ser concretizado, porque muitas vezes a vida do paciente, do cliente, depende daquele tratamento. E nós já tivemos casos de ligarem para nós de madrugada do hospital, porque não queriam fazer um procedimento que a criança precisava, e você ter que ir até o hospital, ingressar com liminar, procurar juiz de plantão. Mas como que faz, doutora, no caso da pessoa estar num hospital, ou estar numa unidade básica de saúde, e ela precisa que seja resolvido, e não é resolvido ali, de madrugada, no final de semana? Qual é a primeira providência que esse paciente, a família desse paciente deve tomar? Independente de ser um hospital público ou ser um hospital particular, ele tem que chamar uma autoridade policial no local, lavrar um boletim de ocorrência, que está sendo negado o acesso ao direito da saúde dele, seja procedimento cirúrgico, seja aquele medicamento que ele esperava, também de casos de urgência, que são aqueles atendimentos imediatos que precisam ser feitos. Muitas vezes acontece quem faz um plano de saúde, e acabou de sofrer um acidente de veículo, dentro daquelas 24 horas que você firmou o contrato com a operadora. Já está valendo já o convênio? Já está valendo. São casos de emergência, daí não há carência, então precisa ser submetido a uma cirurgia, nós já tivemos casos como esse, você tem que chamar a autoridade policial, faz o boletim de ocorrência, dá um cheque se precisar, porque na verdade não pode ser cobrado, é crime, tem tipicação penal pelo Código Penal Brasileiro. No serviço público a gente sabe, mas no serviço particular, num caso de emergência, também não pode cobrar isso? Não pode cobrar, se a pessoa tiver um plano de saúde, na hora do procedimento tem que ser realizado tudo o que o paciente necessitar. Não pode ser negado esse direito e não pode pedir calção, não pode emissão de duplicatos, boleto, isso é crime. 135 do Código Penal. Então, chama a autoridade policial, lava o boletim de ocorrência, e procura um advogado de imediato, para tentar negociar com a direção do hospital, para liberar o procedimento. Doutora, vou fazer novamente essa pergunta, porque eu acho que é muito importante para todo mundo que assiste aqui da nossa região, e que todo mundo, infelizmente, qualquer pessoa, está passível a passar por um problema de saúde, uma questão de emergência, com o seu familiar, com os seus pais, com o seu filho. Então, se você estiver num posto de saúde, num hospital, estiver numa unidade de saúde, e tiver um atendimento negado, um procedimento negado, a demora também no atendimento, é passível também, doutora? Também, a demora, você precisa de um exame, uma tomografia, por exemplo, dentro de um prazo aí de 20 dias, né? Principalmente procedimentos como câncer hoje. Mas a questão de emergência, aquela coisa que acontece na sexta-feira à noite, não tem como resolver, não está tendo atendimento, então, a orientação é delegacia de polícia, boletim de ocorrência. Eliminar no dia seguinte pela manhã, já, para curar o juiz de plantão, né? Porque nós não temos ainda um judiciário, muitas vezes, à noite, para poder dar uma ordem judicial. Mas, se for necessário, o advogado vai ter que entrevistar, chamar o delegado dentro do hospital, ou para poder realmente fazer com que seja cumprida o direito do consumidor, seja do consumidor ou seja do cidadão. Olha, fica aí a dica, doutora Graziella, que tem uma forte atuação no direito à saúde, direitos humanos, na ausência de atendimento de saúde, o melhor caminho é procurar a delegacia de polícia. É um absurdo, não é, doutora, a gente chegar nesse ponto aí na nossa sociedade? Você precisa ligar para a viatura e ir até o local, aí se recusam, mas tem que insistir, porque ali é uma vida, uma vida não pode esperar. Então, chame a viatura da polícia e leva o boletim de recorrência no local, que às vezes não dá nem para sair, né? Às vezes a família está desesperada ali, né? Desesperada, é. É isso, ele pode chamar também um advogado. E isso também se reflete nos planos de saúde? Sim, nos planos de saúde. É a mesma situação, ainda mais forte nos planos de saúde, porque você tem o direito do consumidor, né? Você tem as resoluções da ANS também, que acabam favorecendo para que você possa realmente brigar por aquele seu direito. sempre digo, o diálogo é o melhor caminho. Então, chame-se o diretor do hospital, chame o serviço social para que possa tomar alguma atitude. E aí fica aí a dica, né, doutora? Lá em Porto Feliz, vamos começar a chamar a polícia aí, caso de saúde que não atender, porque tem que ser resolvido, não pode deixar as pessoas sem atendimento. É imediato. Doutora, existe muito esse problema em Porto Feliz de as pessoas precisarem de atendimento e de repente, às vezes, não conseguem naquele momento? Atendimento, a gente tem um bom serviço de saúde, embora seja, a gente esteja falando do SUS, né, que muita gente reclama, os planos de saúde também, a gente tem bastante profissional, tem um bom atendimento e também profissionais especializados. Qualificados. Mas o que nós não temos são atendimentos mais complexos, né? O nosso hospital é pequeno, Então, algumas demandas dessa natureza, a gente precisa também interferir. E melhorando, acabar interferindo, né? Sim, sim. Eu mesmo já, atuando pela Defensoria Pública, já fui nomeada para pedir uma liminar, no caso de uma paciente que precisava de um atendimento de emergência, ela precisava de hemodiálise, e o nosso hospital não fazia esse procedimento, e o hospital de Sorocaba, que era o habilitado para fazer, negou vaga, porque falou simplesmente que não tinha condições de atendê-la. E a região toda não tinha, e nós conseguimos também uma liminar, em 24 horas ela tinha a ordem. Conseguiu o atendimento. Sim, a nomeação foi feita, acredito que perto das 11h30 da manhã, às 2h da tarde a gente já tinha pedido, e às 3h30 a juíza já tinha dado, e os parentes vieram até o escritório, foram com a ordem, e aí a Santa Casa já começou a providenciar a transferência desse paciente. Mas também precisou da intervenção do Estado. Da intervenção do Judiciário. Do Judiciário. Do Estado, para poder garantir a tutela e a saúde. Exatamente. Vamos chegando aqui ao final desse programa, um programa especial. Estamos aqui com duas mulheres, lideranças e autoridades no que fazem em suas cidades, na advocacia aqui na nossa região. A doutora Flávia e a doutora Graziella. Vamos para o final do programa, e aí a gente tem, doutoras, as perguntas rápidas, para a gente conhecer um pouquinho melhor cada uma de vocês. Doutora Graziella, um time de futebol? São Paulo. Um prato de comida? Feijoada. Na política, esquerda ou direita? Esquerda. Um livro? Vidas Secas, Graciliano Ramos. Uma personalidade? Contemporânea baracobana. Um sonho? Um sonho? É, um sonho. Acho que a igualdade de gênero social, a igualdade de raça, uma nova consciência a toda a população brasileira. Doutora Flávia, um time de futebol? Corinthians. Um prato de comida? Eu gosto de massas. Na política, esquerda ou direita? Centro. Um livro? A Bíblia. Uma personalidade? Jesus. Um medo? Medo. Medo de deixar de acreditar. Medo de perder a fé. Um sonho? Um sonho por um país justo, efetivamente, solidário e igualdade. Igualdade. Doutora Graziella, suas considerações finais? Eu fico imensamente agradecida. Gostei muito de estar ao lado da colega. Isso é importante, né? Estamos aqui com... Estamos distante, questões de município, mas ao mesmo tempo a gente percebe que os objetivos almejados são sempre os mesmos, né? Sim, em prol de uma comunidade aí, tanto que a doutora mesmo colocou. Na cidade delas, demandam as mesmas em relação à saúde. Então, é algo que vem cada vez mais sendo procurado. E eu fico agradecida de estar passando um pouco de informação, do pouquinho que a gente tem de conhecimento para a população, né? E para os colegas também que estão assistindo. Obrigada. Doutora Flávia, suas considerações finais? Eu agradeço o convite em nome de toda a diretoria de Porto Feliz. Foi um prazer estar aqui, conhecer a doutora também, aprender um pouquinho com ela, porque ela tem uma bagagem grande para dividir com a gente, né? Que também, eventualmente, não é na minha área, mas eventualmente também... Aparece. Sim. Muita coisa parecida, né? Me deparo com algumas situações e vou me espelhar com certeza. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço vocês pela presença aqui no estúdio da ITV. É uma grande satisfação. O programa de hoje é um programa especial, além de ser em comemoração ao mês da advocacia, ao mês que se comemora as festividades dos advogados e das advogadas. É um programa para as advogadas. Então, um programa muito especial para a gente. E agradecemos a vocês pela presença, por ter vindo até os estúdios aqui da ITV fazer esse bate-papo com a gente. A você que nos assiste, obrigado pela audiência, um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.